Eu não tenho tempo pra danças. Isso ainda vai ter que esperar. Quanto tempo vai esperar? Estou sem tempo pra distrações. Preciso trabalhar. Eu quero netinhos pra cuidar. Esta cidade, na verdade, faz a gente se acomodar. Mas sei muito bem pra onde estou indo. E sinto que qualquer dia vou chegar. Estou quase lá. Quase lá. Dizem por aí que eu sou doida. Mas deixo pra lá. Lutas e problemas. Tive já. Mas agora não vou desistir. Eu estou quase lá. O meu pai me disse um dia. Tudo pode acontecer. Ver um sonho realizado. Só depende de você. Trabalhei bastante até aqui. Agora as coisas vão fluir. Só preciso insistir. Mais um pouco e conseguir. Estou quase lá. Estou quase lá. Muita gente vindo de todo lugar. Estou quase lá. Estou quase lá. Tantas lutas e problemas. Na vida eu tive já. Mas eu subi a montanha. Travetei o rio. Estou chegando lá. Estou quase lá. Estou quase lá. Estou quase lá.